Ainda falando a respeito de saúde, a gente está tendo um mutirão da saúde em Penápolis, que já realizou aí 5 mil cirurgias. A destinação de verbas municipais para a saúde ajuda pacientes que aguardavam por procedimentos elegíveis. Acompanhe com a gente. Depois de quase dois anos de espera, a Rosimeire finalmente conseguiu fazer o tão aguardado exame de endoscopia. Por causa da sedação, o marido veio buscá-la, mas ela já está ansiosa para levar o resultado para o médico. Agora já peguei o exame na mão, vou levar para o médico, né? Terça-feira para ele ver o que deu. Estou sossegado agora. A rotina mudou bastante por aqui. Desde 2013, a Santa Casa vinha acumulando um grande volume de agendamentos para as chamadas cirurgias eletivas. Essa realidade começou a mudar com os mutirões da saúde. Desde 2021, a unidade vem agilizando esses procedimentos. Esses mutirões são muito importantes para conseguir zerar a fila de espera de pacientes que aguardam por exames e também cirurgias de baixa e média complexidade. Só nos últimos três anos, mais de 5 mil procedimentos foram realizados aqui na Santa Casa de Penápolis. E as filas hoje estão sendo drasticamente diminuídas e alguns procedimentos até zerados. como é o caso de adenoide, amidalite, como é o caso de exame de ultrassom Doppler. É o caso do marido da Milene. Nesse momento, ele está na sala de cirurgia, fazendo uma vasectomia. Foram 5 anos de espera. Demorou tanto que a família acabou crescendo nesse tempo. Que veio o terceiro. Que veio o terceiro. É como eu te disse, parecia uma eternidade. Parecia que nunca ia acontecer. E aí, com esse mutirão, né? Esse mutirão, não somente dessa cirurgia, mas entre outras, foi assim, acelerou o processo. Graças a Deus. A vice-prefeita, que também é médica na unidade, explica que esse represamento de exames e cirurgias aconteceu por causa da falta de repassos municipais ao longo de quase uma década. Mensalmente, o município tem repassado um milhão e meio em verbas para a realização dessas cirurgias. E somente com o recurso federal e estadual isso não era possível. Então, o governo municipal executivo, nós colocamos um recurso importante aqui no município e assim nós iniciamos os mutirões. Hoje acontece mutirão de cirurgia geral, ginecológica, otorrino, urológica, mutirão de catarata. Isso faz com que, aos poucos, venham mais recursos para a Santa Casa, mas ainda é insuficiente para aquilo que nós temos de necessidade no dia a dia do nosso hospital. E isso tem um impacto muito grande em toda a estrutura da saúde. Além de reduzir o tempo de espera, as cirurgias garantem mais conforto aos pacientes, o que naturalmente desafoga os serviços de urgência e emergência. Os casos urológicos são um bom exemplo. Os pacientes têm esse serviço aqui na Santa Casa de Penápolis para fazer cirurgias urológicas de urgência. Dentre elas, a que a gente tem uma maior prevalência são os cálculos renais. Então, essas cirurgias de cálculo renal, elas causam bastante dor ao paciente. Então, o paciente fica impossibilitado de ter a sua qualidade de vida e ele procura o pronto-socorro para ser feita essa cirurgia. E essa é a importância, realmente, da cirurgia ter esse serviço de urgência em urologia. Que bom, né? Uma ótima oportunidade aí para todos os pacientes que estavam aguardando. Cirurgias, às vezes, que são mais delicadas, complexas também, né? E a gente sabe que aquela espera acaba com você, né? Principalmente quando a gente está sentindo dor, está passando por diversas dificuldades também. Que bom, que bom que veio para zerar as filas e que todo mundo seja atendido aí com aquela qualidade que merece também.